E aí manos, beleza, recado rápido aqui pra vocês aqui no Facebook temos a página do Deysy Stand Alone no Brasil Melhor página, fanpage Deysy que tem aqui no Brasil, longe, de longe é a melhor de todas Um abraço pra vocês aí, tem várias coisas lá pra você fazer lá, ó Divulgar regras, várias regras, gameplays, pra você encontrar amigas, fazer clãs Quem sabe você encontra também o amor da sua vida lá, hein Tudo é possível na vida, você pode encontrar um rapaz aí, uma moça, né Sempre o conceito, nada aí, amor é amor E já aproveitando a deixa já, né, esse gameplay aqui foi gravado no servidor Deysy Radical Brasil Que é o melhor servidor brasileiro de Deysy, cara, entendeu? Se você quer jogar Deysy, raiz de verdade, sobrevivência, bagulho louco mesmo, sobrevivência É Deysy Stand Alone Radical Brasil, Ultra Radical Brasil Stand Alone É o nome, é o nome, é o nome, acho O nome é Deysy Hardcore Ultraviolence Sobrevivência Brasil, mentira Aqui ó, o nome é Deysy Hardcore Brasil Foda pra caralho, meu Tem o bagulho de estação, de, 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 das estações, cara Você é louco Olha lá, tem o verão Tem, meu, dura, dura 10 dias, olha E tá tudo na neve, amor Eu vou conferir isso aí já já depois, num próximo momento, graças a Deus E é isso aí, um grande abraço pra você É só curtir os bagulhos lá no Facebook Curtir também a página do GOT lá no Facebook lá, graças a Deus Se você tiver afim lá, tem vários, os gameplays lá que saem aqui da página do GOT, olha lá Ih, é nóis, agosto chegou, é agosto é o mês do cachorro louco, hein Caralho Fudeu, hein É nada, agosto é da hora pra caralho Não, não, não Nossa Nossa em eletro, entre eletro Tendo nascer pra Belezina, velho Que fica mais perto, só o norte Caralho, mal matagal, mano Que foda Cara, esse é o melhor servidor de BR que existe Cara, esse servidor radical é muito melhor, né, cara Começo sem nada, sem bebida, só com flare e a vantagem Eu tenho uma pera Tô luteando, eu não nasci sem pera Eu nasci com pera, otária Os caras sabem que eu sou o melhor Cara, mal matagal, mano Eu não macho o mod da pera Só vai contar quando tiver os dois do lado um do outro e a gente falar começando Então essa qual que é a bosta Quem morrer primeiro 50 reais 50 reais no Steam É, no mês de agosto Moleque, então eu sou muito mais sobrevivente Você nunca vai conseguir Não, mas não vale sabotar o amigo, tem que ajudar Isso, é o que eu falei, velho Vai morrer por si só, velho Não vale sabotar Vou comer uma pera aqui Não vale envenenar, não vale incapacitar o amigo Não vale trazer zombie pro amigo Ah Ah, joga foda Ah, esse é meu fim, eu acho Já? Ganhei Não, não começou Ah, é, desculpa Isso aqui é burro, você faz de besta Se é burro, tu... Na boca Faz coisinha Ah, pelo menos achei munição aqui, ó Ah, me viu Me viu Me viu Corre para as colinas E agora? Caralho, achei uma latinha aberta, Joseph Vou comer Caralho, ela tá doado Caralho, espaguete, velho Nada, tô comendo Eu tô morrendo de fome Espaguete, subi minha comida e minha bebida, hein, velho Que coisa tá piscando, velho Tudo aí, velho Nossa, tem um zumbi atrás de mim, velho Que danou-se Noz, cara Corre pro hospital Puta, tem outro Ah, acabou minha stamina Fechei, fechei Cara, tem um monte agora, mano Nossa, tem um monte agora, velho Tem agora Tô, tô no hospital, tô no hospital Relaxa Se eu ficar parado, eles desagram Ah, mano Os caras tão trolando eu Botaram vários zumbis dentro do hospital, velho Caralho, velho Deixa eu ver se tem zumbi aqui Tô quase falecendo E agora? Como é que eu vou sair dessa bosta Dessa clínica? Vai ser treta, viu? Tem que correr, né? Nossa! VG, tem uns 36 zumbi atrás de mim, cara Tem uma casinha ali Eu vou entrar na casinha Antes que eu acabe a minha stamina Caralho, achou uma latinha aqui, velho De comida Mas que eu morri Caralho Morri, já de fome De casa de sede Acabinasse em beleza pra me ajudar Tá doido Alguém me ajuda Socorro Algum sobrevivente aí Por favor Olha a mão do zumbi Caralho As garras Tudo suja As veias Tem as veias Não sei não, cara Acho que é o meu filho Corre, Joss Corre Não vou correr nada Não tem como Tem 30 zumbis que se eu abrir a porta Eu vou tomar Achei, achei, Joss Achei Caralho, velho Tem muito zumbi? Três, velho Nossa Flair, eu vou jogar o Flair Vai lá no Flair, filho da puta Vou ficar agachado Cara, eles não veem o Flair, velho Vou chegar, mas tem uma rapada, Joss Eu vou abrir Vou falar Eita, tem um monte Abre, Joss Abre, abre Pera Caralho, que 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 abre? Não consigo abrir Abre, abre Nossa 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 Ganhei Ganhei a porta, moleque Mandário Olha os caras estão te batendo Os caras estão te batendo Me deixaram em paz Caralho, ganhei já Não era 4, né? 3 não 3, 4 é par Estou salvo momentaneamente Tem um sapato ainda Se eu não me engano Tem um bebedouro também por aqui Perto do Nossa, graças a Deus Pega um por um Nossa É muito apocalipse, cara Esse servidor Curti Caralho, eu estou vomitando, Joss Já? Caralho, isso é porque eu peguei Não... Já está doente Caralho, deu uma vomitada louca Estou com... Preciso de antibióticos e de zepirina Eu tenho... Penkiller É bem na frente do celeiro, é? O bagulho Com as laranjas, é? É, aqui é uma fazendinha Caralho, velho Vamos morrer, gente Vai nada, velho Só vim aí, vem na fé Estou parecendo um poliomielítico Poliomielítico... Ixi, a noite está caindo Meu Deus, a bica ia ficar para aquele lado Se eu entrasse pela entrada, ela ficava em frente Aí, ó Estou parecendo uma ok balbola Você dá a luta Caralho, carregador de machado Vê essa porra agora Agora o cara não bebe, velho Cuidado, não bebe muito, hein Eu estou bebendo? Tá Ixi, já bebeu cinco gole Nossa Não estou bebendo, estou bugado Nossa, vai morrer O cara não aqueceu Nossa Nossa, minha vida está... A punta está... É só a cruz vazia, piscando Pelo lado bom Se tu morrer, eu te aço Nossa, vai dar uma... Pelo menos é no mato O mato não tem zumbi, né? Se Deus quiser, não Caralho, como eu estou andando Ó, está vendo essa... Ó, a planta azul, velho Ó Aí, melhorou, moleque Nossa, está muito lindo o Deizinho Você é louco Eu nem pulo lá, velho Tomara que eu esteja no caminho certo Ó, você está com um strong pulse, pelo menos Você não vai morrer Você não vai morrer Me cutucar aí Só dá uma cutucadinha Caralho, você está me sentindo... Aquelezinho de terror, velho Da bruxa de Blair Caralho, rapaz Se um bicho aqui, eu saio correndo Tem uma estradinha aqui, ferida Gê, gê, gê Saiu essa estradinha aqui, é uma trilha Eita zumbi, zumbi, tu viu? Porra isso aqui, Joseph Olha aí, ó Na pedra Que isso... Zumbi é esquerda aí, hein Balota Ixi Eu escutei também agora Viu? Ó Porra é essa, Joseph? Que? Não escutou tipo um rangido de porta, não? Não Ó Caralho, Joseph Bora, bora Eu me arrepiei todo agora, velho Tipo assim... Juro por Deus, velho Mano do céu, mano Caralho, zumbi ali, Joseph Onde? Ai, caralho Peraí, eu mato Mata, 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 mata Mata, mata, mata Pera, ilumina Ilumina Aqui, iluminati Calma, calma Porra 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 Nossa, eu tô meio apalada Veja se tá sangrando Veja se tá sangrando Tô não, tô não Deixa eu sair do seu rosto É, foda-se Tem um zumbi vindo Vai me dar cover Tá voando o flare Foda 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 Boa Tem uma faca, tem uma faca Tem uma lanterna Tem uma lanterna Bora matar esse de dentro agora Vai, entra ai, entra ai Ele tava aqui no canto Atrati, atrati, atrati Morreu, morreu, morreu Caraca Nossa, agora tomei Se tiver com a barra que tem ali, eu tenho um charcoal tabis Carai, tô precisando de comida, velho Tambem Me ajuda, velho, volta pra cá, velho Eu não tô enxergando nada Isso aqui Eita, meu sobrejuleta aí, levou uma casca com o dele Nossa, não morre, mano Nossa Nossa Isso aí é treta, hein A gente precisa ir pra cidade Que lado do estado, senão a gente não vai achar nada aqui no aeroporto Mas não sei mais pro que lado é Cadê o prédio principal do aeroporto? É pra cá, vem vindo Tem dois, um pra cada Nossa Pera, pera Nossa, tem mais, velho Fudeu agora Entra, entra, entra Entra nos containers Entra no containers Eu vim trancado Nossa, aí eu apertei pra abrir, em vez de fechar Nossa, vem de jeito eu vou Tô bem, tô bem, tô bem Não, tô bem não Fecha Fudeu Não morra Faleci 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 Ah, mano Calma, eles são do teu cadáver, eu acho Eu fui abrir a porta, moleque Nossa Eu tô ganhando a porta Nossa, tem muitos zumbis aqui, velho Calma Nossa, eu tô com a bactéria Ah, meu Deus Zumbi Nossa, mãe do céu Trinta mil zumbis aqui, velho Falei, mano Que aconteceu comigo? Nossa, eu tô vomitando, sei lá, meu personagem Ah, mano Uh, eu tô com a bactéria Eu morri Vai tomar no cu Porra Legenda por Sônia Ruberti